A única coisa ruim do futebol, mas que eu acho que acontece com todo mundo e faz parte do amadurecimento de todos, é que, tipo assim, como praticamente eu fui criado no Paulista de Jundiaí, fiz a minha base toda lá por ter chegado lá cedo, novo, não contando, assim, Society Futsal, falando diretamente do campo, a minha base foi toda no Paulista de Jundiaí, né? Nacional, eu tive pouco tempo, mas mais de futsal. Então, a minha base foi toda lá no Paulista de Jundiaí. Então, tipo, quando você é formado na base, demora um pouco mais para você, assim, ser reconhecido, ser valorizado, porque você é da base, entendeu? Tem as exceções, né? Vamos pegar as exceções aí dos times que a gente vê. O Neymar foi uma exceção no Santos, porque já era uma joia rara que vinha sendo lapidada. Mas, assim, é muito mais complicado quando você é da casa. E aí, o que aconteceu comigo? Eu passei por um processo de cinco anos seguidos no Paulista, terminava jogando o titular. E aí, no início do outro ano, quando ia começar o campeonato mais importante, que era o Paulista, né? O campeonato de maior visibilidade, contratavam-se dois goleiros mais experientes, assim, né? Na época, porque eu era o mais novo pelo fato de, né? De estar passando pelo processo. E aí, eu vinha para o terceiro goleiro. Aí, dentro da competição, um se machucava, o time estava ali brigando para não cair, o goleiro que estava titular já queria sair fora para não ficar com o rebaixamento no currículo, as coisas iam acontecer. E aí, acabava jogando eu e o Wagner. Então, ficamos dois, três, quatro... E isso foi meio que me desanimando, cara. Foi meio que me desanimando. Eu fui falando, meu, não sei se é isso que eu quero para a minha vida. Porque, assim, naquela época era muita injustiça, muitas coisas que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje com relação ao negócio de empresário, de esquema de jogador, de gente que chegava contra... Que eu não tinha conhecimento. Porque, falei, as coisas aconteceram muito rápido para mim. Você nem tinha, né? É, e naquela época, assim, era diferente de hoje. Era o tratamento que eu falei. Era difícil chegar no profissional. E como aconteceu tudo muito rápido, e eu me frustrei muito por criar muita expectativa com relação, meu, ano que vem eu vou ser titular, vou jogar e, meu, eu tenho o sonho de chegar... De time grande, de seleção. E, meu, eu tenho 17, 18, 19, 20 anos. E tudo está acontecendo muito rápido. Então, tipo assim, pelo fato de ter acontecido tudo muito rápido, eu também tinha essa... Na minha cabeça, meu, eu vou jogar titular, vou ir bem, vou manter o que eu estou fazendo para poder. E ir aumentando, subindo de time, subindo de nível, subindo de performance, melhorando, chegando no time grande, seleção grande, que era o sonho meu de criança, de ser jogador, de alcançar essas metas, né? E aí, eu me frustrei muito dentro desses cinco anos no Paulista, né? Vendo muita coisa errada, muita coisa certa, muita coisa que faz parte do futebol, que, para mim, eu tinha... Eu fui educado de uma maneira que o certo é o certo, o errado é o errado. E dentro do futebol, você vê muita coisa diferente da sua realidade, né? E, porra, meus... E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu...